trazendo informações sobre esse assalto, esse curto, essa tentativa de curto que aconteceu pela terceira vez aqui na cidade de Paço, na concessionária de motocicletas, na concessionária da Honda. Ontem de manhã eu estive pessoalmente na delegacia de polícia civil, fui gentilmente atendido pelo delegado-geral de polícia civil, doutor Paul Queozzi Ferreira, nos contou sobre o caso, também falei por telefone com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, quem me atendeu foi o B5, o tenente Alex de Oxará, Alex Costa, Alex Rodrigo Costa, e ambos relataram essa situação. É um caso que tomou repercussão nacional, votos de portais de polícia, inclusive até acabei de ver aqui agora, o Edgar, que teve repercussão até fora do Brasil, acabei de ver um link aqui de jornal que publicou também, eu só não consegui identificar, mas é em castelhano, ele não conseguiu identificar agora o país, mas é uma notícia que tomou bastante repercussão, porque essa é a terceira vez em menos de 25 dias e esses infratores, infratores porque a maioria, pelo que eu entendi, pelo que a gente conseguiu apurar junto às forças policiais, que pode haver um mandante que é maior de idade, esse crime pode ter uma motivação por retaliação, aí a polícia não entrou em detalhes, mas pode ser uma das questões, e é a terceira vez, e esse grupo dessa vez com 11 infratores, o primeiro ataque foi com 7, o segundo não foi informado o número de infratores, no primeiro ataque, para se ter uma ideia, Paulo, eles levavam mais de 50 mil reais em votos, a gente até tem as imagens, daqui a pouquinho a gente vai exibir essa reportagem aí, porque o pessoal que está nos acompanhando, que está vendo pela internet ou não, que está aí nas estradas do ouvido, pode depois acessar a nossa plataforma, para conferir todas essas imagens, a gente tem imagens exclusivas das mortes que foram recuperadas, nesse primeiro ataque, enfim, é uma ação que tem tomado conta da região, do Brasil, e aqui vários relatos que correlacionam com essa mesma notícia, mas nesse caso específico da concessionária Honda, desperta a investigação policial para esse cenário, Edgar, considerando que é a terceira vez, em menos de 25 dias, e esse ciclo pode ter uma origem de retaliação, essa pode ser a motivação, daqui a pouquinho vocês não acham e acreditam que o pessoal aí vai rodar a reportagem completa com a entrevista, nós fizemos com o doutor Paulo Queiroz Ferreira, também aí trazendo as informações da Polícia Militar, e mostrando essas imagens. O Alex, então, a gente já está aqui com a reportagem já engatilhada, vamos acompanhar a reportagem, depois você volta e complementa as informações. Pela terceira vez, com intervalo de apenas 25 dias, menores infratores tentaram furtar veículos e acessórios na concessionária de motos Honda, em Passos. A Polícia Militar apreendeu dois deles, que apresentavam características físicas similares em todas as ações, e encaminhou os dois infratores para a Polícia Judiciária. A nossa reportagem esteve na Delegacia de Polícia Civil ontem de manhã, e falou sobre o caso, com o Delegado-Geral de Polícia, doutor Paulo Queiroz Ferreira. Cinco criminosos invadiram uma concessionária de motos e subtraíram cinco veículos. No intenso trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, foram recuperados todos os veículos. Num segundo momento de investigação, foram identificados e qualificados todos esses criminosos. Não satisfeitos, esses criminosos retornaram agora em número de 12 e tentaram invadir no dia 29 de março essa mesma concessionária sem sucesso. E agora no dia 2 de abril, 13 criminosos tentaram novamente invadir a concessionária e não conseguindo, tentaram incendiar. Nós estamos investigando para identificar todos os demais integrantes e logo estaremos mandando um inquérito para a Justiça solicitando a prisão e a apreensão dos infratores. Por telefone, o Tenente Alex Rodrigues da Costa, responsável pela comunicação da Polícia Militar, nos relatou que, abre aspas, O bando que atacou pela terceira vez a concessionária em passos, usou como armas pedras e um alicate de pressão para tentar romper os cadeados. As portas de vidros foram quebradas, mas dessa vez eles não conseguiram romper as grades da loja e colocaram fogo no imóvel. Assim que a PM chegou no local, com o uso de extintores das viaturas e do veículo de uma testemunha que passava pelo local na hora, foi possível extinguir as chamas antes que elas se alastrassem. Vale ressaltar para os telespectadores da Onda Oeste, para os leitores e ouvintes que a primeira ação ocorreu no dia 7 de março com a participação de sete bandidos. Nessa ação, eles levaram cinco motos. Todas essas motos foram recuperadas posteriormente pelas forças policiais, evitando aí um prejuízo de mais de R$ 50 mil para o proprietário da concessionária. A Polícia Civil segue com as investigações e deduz que, a princípio, o crime pode ter sido motivado por retaliação. Alex, o que chama atenção nesse caso é também a violência que esses menores utilizaram para fazer essas tentativas de assalto. Na verdade, eles se escondem com toucas, ninja, com máscara e realmente o ataque é cruel. Ele visa mesmo a destruição da concessionária, visa o roubo, o furto, aliás, das motocicletas sem nenhuma piedade. Então, esses requintes que se tornam cada vez mais comuns, mas ainda bem que a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil têm trabalhado em parceria para solucionar esses problemas. Nós vamos continuar, Paulo, acompanhando esse caso, fazendo mais entrevistas, tanto com o pessoal do 12º Batalhão da Polícia Militar de Passo, quanto também com o pessoal da Polícia Civil, através do Delegado-Geral, Paulo Quirós, brilhante, do seu trabalho, para poder trazer mais informações e posteriores informações aos ouvintes da Rádio Andoeste. Alex, chama a atenção pelas imagens, e a gente, para quem não conhece, para quem não tem informação, quando a gente vê essas imagens, 13 pessoas, a gente, de momento assim, pensa, parece que está acontecendo no Rio de Janeiro, parece que está acontecendo em São Paulo, num grande centro, mas está acontecendo aqui, na nossa região. É uma situação muito preocupante, um modus operandi que as pessoas estão utilizando, esses bandidos aí, com muita tranquilidade ali na rua, aquele tanto de pessoa quebrando, tentando entrar de toda forma. Até me chamou a atenção, e bem parecido esse fato que ocorreu em Passos, na reportagem do Fantástico deste domingo, trouxe uma reportagem também preocupante em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, os bandidos, eles estão danificando o patrimônio de empresas, chantageando os empresários, para que eles paguem mensalmente um valor para esses bandidos, sob pena de ir lá, é um pedágio, sob pena de depredarem o patrimônio, né, destruírem as lojas, é uma situação muito complicada isso. O que é impressionante também, Edgar, quando você descreve toda essa cena para o pessoal que está ouvindo ao Androeste, que não está tendo a oportunidade de Deus, é que a gente imagina realmente um ritual de guerra, né, mas na verdade ali, embora a gente não possa revelar a identidade, nós justamente por terem menores de idade, praticamente são crianças de 14 anos, adolescentes, né, 15 anos, 16 anos, 13 anos de idade, dois menores foram apreendidos com um pouco mais de 15 anos, então chegou a hora, de repente, de a gente poder novamente, através das forças de segurança, através da política pública, avaliar uma forma de combater essa criminalidade, que é penas mais severas também para menores infratores, né.